Fala galera do Cangru Nerd! Dragon Ball Super teve a sua estreia pelo canal de TV a cabo Cartoon Network em agosto de 2017 e ao todo aí já passou 67 capítulos do 131 do anime. Atualmente os episódios estão sendo reprisados, mas temos algumas notícias novas aí sobre a sua volta junto com capítulos inéditos. Então, antes de começar o vídeo, senta o dedo no like e inscreva-se no canal. Puxa a vinheta! O fim de Dragon Ball Super aconteceu em 25 de março no Japão, junto com o encerramento do Torneiro do Poder. No Brasil, os fãs estão aguardando que novos episódios dublados sejam lançados e enchem o canal do Wendel Bezerra, o dublador de Goku, dos comentários pedindo que ele solte spoilers. Mas na semana de 23 de julho, em um evento ele disse isso. Wendel, quando é que vai voltar a dublar? Dragon Ball Super. É um tempo inteiro, no YouTube, no Instagram, no Twitter. E eu não sei quando é que vai voltar no Cartoon Network, porque a gente não trabalha lá. A gente não tem esse acesso à programação deles. Mas nós voltamos a dublar. Voltamos a dublar. Então, o Torneio do Poder já começou. É o seguinte. Essa semana, a gente tinha dublado até o episódio 96. O Torneio do Poder começa no 97, aí tinha parado. E essa semana que passou, nós voltamos com a dublagem. Então, logo, logo, a Cartoon deve anunciar a data de estreia. E eu já estou com... já iniciamos a dublagem do Torneio do Poder. É isso que... que todo mundo pergunta. O que eu mais recebo de pergunta é aquilo que o Endo falou. Quando volta e quem vai dublar o Jiren? Então, como podemos ver, as dublagens do Torneio do Poder já foram iniciadas. E, ao que tudo indica, está bem avançada. Logo, a Cartoon deve anunciar a data de estreia e volta desses novos episódios de Dragon Ball Super aqui no Brasil. Ao que tudo indica, pode ser no final de agosto, lá para o dia 20, quando essa reprise atual acabe. Lembrando que a plataforma de animes Crunchyroll já afirmou que a Cartoon podia estar passando os episódios inércitos em julho. É interessante citar que Dragon Ball Super estreou em agosto de 2017 aqui no Brasil. E coisa boa pode vir aí para a nossa alegria. Então é isso, galera. Comenta aí o que acharam do vídeo e se acham que um dos nossos animes favoritos vai voltar. E não se esqueçam!